Ô Thaís, eu sei que você andou fazendo um curso intensivo de economia nos últimos dias. Economia aplicada. Economia aplicada a crises políticas. Sim. Pra entender o que pode acontecer após a eleição do Trump. Eu só queria fazer uma ressalva. A gente tá gravando isso aqui numa quinta-feira. O cara acabou de ser, nem terminado de contar os votos, porque lá eles são incompetentes pra caramba pra contar votos, né? A gente nem sabe qual é o placar final ainda, mas já sabe, obviamente, o resultado. Vitória do Trump, maioria no Senado, uma maioria, provavelmente, uma maioria também na Câmara dos Deputados, quer dizer, uma vitória tripla do Partido Republicano, mais do que do Republicano, do Trumpismo, né? Não, porque o Partido Republicano, o que sobrou do Partido Republicano é aquele que aderiu ao Trump. Ninguém daqueles que faziam contraponto ao Trump quatro anos atrás, mas oito anos atrás, tá no poder agora. Não, é. Todos aqueles que tentaram se opor, Nick Haley e companhia, né? Vão ficar mais ostracizados do que um bigo de vedete, pra usar uma expressão que eu acabei de inventar e novíssima. Agora, vem cá, Thaís. O que que dá pra, mesmo nessa situação, que a gente ainda não sabe, nem qual é o plano econômico do Trump, porque ele conseguiu fazer uma campanha eleitoral sem programa econômico, né? Ele falou algumas coisas ao Léo. O que que dá pra a gente imaginar que pode vir a acontecer na economia americana e na economia global e, portanto, na nossa? O que os economistas e operadores do mercado financeiro trabalham, o cenário com o qual eles trabalham, é um cenário de aumento de juros, lá e cá. Por quê? Por quê? Primeiro, uma das grandes promessas de campanha do Trump é que ele vai encarecer a importação de produtos estrangeiros pra favorecer a fabricação nacional americana, pra, portanto, favorecer a mão de obra americana também. Boa parte do eleitorado dele é um eleitorado que se viu desempregada ou com empregos muito mais precarizados depois da globalização chegar com tudo e com força nos Estados Unidos. Especificamente, eles falam dos homens de meia-idade que não tem, não estudaram, não fizeram faculdade, né? E que justamente é essa massa que elegeu o Trump. Não só ela, mas foi determinante, né? Boa parte, exato. Ele diz que vai encarecer a importação dos produtos aumentando tarifas e impostos sobre produtos importados. Se isso acontece, esses produtos passam a ser mais caros, sendo que eles, nos Estados Unidos, na economia americana, eles costumam ser mais baratos do que os produtos locais. Então, eles encarecendo, você vai ter uma oferta menor, uma demanda grande, menos produtos disponíveis no mercado, os preços sobem, subindo os preços, a inflação aumenta, o primeiro remédio é aumentar os juros. Então, isso seria um fator a aumentar os juros, a inflação e os juros nos Estados Unidos. A segunda promessa dele, essa muito menos factiva, é de deportação em massa de imigrantes ilegais. 11 milhões. Que hoje constituem boa parte da mão de obra barata dos Estados Unidos. Muito difícil ele simplesmente deportar 11 milhões de pessoas. E o custo é absurdo, né? São dezenas de bilhões de dólares para deportar 1 milhão de pessoas. Imagina 11. É, é inverossímil. E mesmo que ele faça isso de maneira pontual, o efeito é o mesmo. É encarecer os produtos nos Estados Unidos, porque essa mão de obra é uma mão de obra mais barata do que a mão de obra local. É a mão de obra americana. E aí, de novo, aumenta a inflação, o remédio sempre é o juro alto. O juro alto nos Estados Unidos vai fazer com que o fluxo de capitais internacionais voe de volta para os Estados Unidos, porque lá é considerado os ativos mais seguros do mundo. Se os juros estão altos, eles rendem mais. Então, muito investidor prefere... Mais segurança, com melhor rentabilidade. Com um retorno melhor. Muito investidor vai preferir recorrer aos ativos americanos. E aí... Isso vai sugar dinheiro. Sugar dinheiro de vários países, vários países com... Desvaloriza a moeda dos outros países e valoriza o dólar. É, e o Brasil está totalmente nessa lista de países que vão viver essa fuga de capitais, como também desvalorização do câmbio, porque é um fenômeno que já está acontecendo antes mesmo da eleição do Trump, já estava acontecendo com a expectativa dele vir a ser eleito. Explica, então, qual é o efeito que tem a alta do dólar. Não é um efeito... Não é aquele que a gente costuma ler nos jornais. Ah, o dólar subiu tanto, vai ficar mais difícil para viajar, para importar, não sei o que lá. É muito pior do que isso. É, ele tem um efeito na economia brasileira, porque quase um terço dos produtos brasileiros são indexados ao dólar. São insumos importados ou que tem... Insumos importados ou... Com preço internacional. Exatamente. Se o dólar sobe, esses produtos encarecem dentro do Brasil também. E aí... Prologa a inflação. É, aumenta a inflação. E aí o remédio é juros alto, o que já está acontecendo. Sim, por antecipação. Aumentou meio ponto na reunião dessa semana. E sinalizou que vai aumentar mais meio. A expectativa é que nas próximas duas reuniões do Copom isso aconteça. Ou seja, já em 2025 já vai ter mais aumento. Os economistas, o mercado trabalha com uma estabilização para depois tentar ver se dá para diminuir de novo os juros no Brasil. Por exemplo, eu falei com o Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central durante o governo Lula e ministro da Fazenda no governo Temer. Ele vocaliza uma tese que é consensual no mercado, que é os juros no Brasil vão necessariamente aumentar, já estão aumentando, até como reação a esse movimento global e a eleição do Trump. E só vai dar para ter perspectiva de os juros baixarem de novo no Brasil se a política monetária for essa e consistente nessa direção, mas se o governo federal fizer a política fiscal que se espera dele para poder baixar os juros. O que o mercado espera, né? O que o mercado espera, que é cortar gasto. E aí estamos há duas semanas vendo essa novela que na verdade não tem nem capítulo, né? Porque a gente não sai do mesmo lugar. A novela é o mercado cobra o Lula para o Lula apresentar um projeto que diminua os gastos da União, né? O Lula diz que vai, mas não vai. Manda o Haddad ficar no Brasil. Ele estava embarcando para a Europa. Ele fala, nananã, fica aqui, eu que mando. E aí o Haddad fica no Brasil, faz reunião com o Lula, faz reunião com o Rui Costa, faz reunião sem o Lula, faz reunião com um monte de ministro. Dá para anunciar, mas não anunciou nada. É, acho que é bom até a gente contar aqui, nós estamos gravando duas da tarde de quinta-feira. A reunião do Lula com seus ministros começou supostamente, estava marcada para ter começado às nove e meia da manhã. Se eu conheço alguma coisa de Brasília, ele está atrasado pelo menos uma hora. E daí eles fizeram um interregno para o almoço, ou seja, está ficando mais uma vez para as calendas. Já teve um aviso, porque além de tudo, além de eles chegarem a um acordo entre si, o que não aconteceu, o Haddad fez um cardápio de medidas, de cortes, que apresentou para o Lula, para o Lula escolher. O Lula está naquela de, vou chamar todo mundo para me ajudar a escolher aqui, da reunião já participou, além da Esther Dweck, do... Téb, da Tia Haddad, do Rui Costa. Ainda chamou o ministro da Educação, chamou o ministro do Trabalho, quer dizer, virou uma assembleia, né? Então a chance de sair uma decisão, a meu ver, diminui, quando você chama mais gente para decidir. Agora, além disso, há uma tentativa do Ministério da Fazenda de aproveitar o ensejo para colocar um contrabando nessas medidas de corte, que é atrelar o crescimento do valor das emendas parlamentares ao orçamento da União ao arcabouço fiscal, ou seja, colocando um limite para evitar que esse negócio continue crescendo todo ano exponencialmente. E, obviamente, todas, o que implica que essas medidas, se não todas, uma parte é administrativa, mas uma parte vai precisar de medida provisória, projeto de lei, e, portanto, precisa ser negociada previamente com o Congresso. E o Congresso já fez, ó, Lula, hoje é quinta-feira, nós temos até uma pauta cheia, não dá para falar. Não, e tem PEC no meio, né? Também. Essas mudanças de corte de gastos, eles já anunciaram que, o Haddad anunciou que necessariamente terá que ser por uma proposta de emenda à Constituição, que requer quórum qualificado. Ou seja, se pode... Dois turnos. O Lula pode decidir o que quiser, junto com seus ministros, se não combinar a quarta-líria aí com... O Hugo Motta, agora. É uma novela, sem capítulos, como você diz, né? É uma novela contínua. É, mas muito mais do que eventuais desarranjos econômicos, né? Toledo, a vitória do Trump tem muito mais simbologias e efeitos políticos também. É, a gente já discutiu um pouquinho, né? Sobre o eventual impacto disso na anistia ou não anistia do Bolsonaro. Com certeza, a direita está se sentindo animada e energizada. Mas o que mais que você vê como impacto imediato da vitória do Trump aqui no Brasil? Não no Brasil, mas no mundo. A primeira vitória do Trump foi por uma vitória estreita, em que muita gente ficou descabelada, aqueles que não queriam vê-lo eleito, achando que, por uma falha de desinformação aqui, um vacilo ali, ele acabou se elegendo. Sem que a população americana soubesse conscientemente e integralmente quem era que estava elegendo. Até porque ele perdeu no voto popular na primeira eleição. Desta vez tem uma eleição muito diferente disso, porque ele é totalmente conhecido da população americana, da população mundial. Ele sofreu acusações e condenações por crimes e de naturezas diferentes, que eu acho que é importante falar, porque não só ele foi condenado por ter tentado pagar suborno por uma atriz pornô não contar que eles tiveram um caso, mas porque ele não era capaz de manusear adequadamente documentos sigilosos do governo federal. São naturezas muito diferentes de condenações e acusações que o Trump sofreu. E isso não impediu a população de dar muito mais voto para ele nessa eleição. E ele foi acusado de ser, por exemplo, fascista por um dos chefes de gabinete dele que mais ficaram no cargo, mais conviveram com ele dentro da Casa Branca. Então, uma das figuras que sabe melhor do que está falando. E mesmo assim, a população americana elegeu o Trump. Então, ele volta com outro status para a Casa Branca. Ele meio como uma carta branca para barbarizar, se assim eu quiser. Isso é motivo para muita reflexão, né? É, eu acho que vale a pena a gente deixar essa parte para a semana que vem e para as semanas seguintes, porque provavelmente vai ser o grande assunto do mundo, né? Não adianta a gente querer se precipitar agora. O que dá para falar, acho que é o que a gente já falou, né? Economicamente, muito provavelmente vai ter um impacto, embora também seja uma especulação, mas é uma especulação muito baseada no que já aconteceu, no que já está acontecendo. Então, aperte o cinto, a montanha russa já vai partir.